O ponto de vacinação montado no estacionamento da Igreja Universal, no centro de Goiânia, é destinado à imunização de profissionais da saúde a partir de 35 anos de idade. Para não tumultuar o trânsito da região, a vacinação é apenas para pedestres, nada de drive-thrus. A igreja, que ofereceu a estrutura de forma voluntária, fica em um ponto estratégico da cidade, de fácil acesso. O objetivo é agilizar o trabalho de imunização. Mais uma porta aberta com o intuito de facilitar e vacinar os soldados que estão na linha de frente nessa batalha. Quer dizer, imunizando a segunda dose para eles, preparando esses profissionais, milhares e milhares de cidadãos poderão ser ajudados também. A vacinação ocorre aqui na Universal nesta quinta e sexta-feira. São cerca de 50 enfermeiros e técnicos em enfermagem vacinando profissionais da área da saúde que se cadastraram através do aplicativo Prefeitura 24 Horas para tomar a segunda dose da vacina AstraZeneca. Essa enfermeira é mestre em saúde pública, professora universitária e está à frente do voluntariado nesses dois dias de vacinação. O processo está tranquilo, está correndo tranquilo, nós somos profissionais de saúde, bem treinados pela Secretaria Municipal, temos técnicos aqui também da Secretaria nos apoiando e até agora tudo correu bem. Esse representante da Universal diz que voluntários da igreja se sentem felizes em poder colaborar com a vacinação. A vacinação dos servidores da saúde é importante porque precisamos cuidar de quem está cuidando de nós. Esse mesmo público também é imunizado em outros dois pontos da capital, o shopping encerrado e o espaço Sinta-se Bem da Unimed Goiânia. Para esse representante da igreja voluntária, a iniciativa deve servir de inspiração para outras instituições religiosas, que também podem se colocar à disposição para colaborar com a vacinação contra a Covid na capital. É importantíssimo a igreja ter aberto as portas, até porque a igreja funciona como um ponto de apoio à comunidade, em todos os sentidos. Então isso é significativo, gostaríamos até que todas fizessem isso, porque há condições.